Make the ground shake Fala aí galera, de buenas Galera, eu vou ensinar a fazer o Coringa hoje Tutorial aí que... Bem bacana E do que vocês vão precisar? Da foto, né? Ah vá! E eu vou estar usando a mesma foto de sempre Tá difícil tirar uma foto melhor Mas enfim E vocês vão precisar das imagens que eu vou estar usando aqui Que eu estou deixando na descrição O link para vocês baixarem Um link só de uma pasta com todas as imagens, beleza? Então vamos lá Aberta a foto, vocês vão vir aqui em adicionar E vão colocar esse lábio rasgado aqui, tá bom? Diminua a opacidade de acordo com a imagem de vocês Nesse caso aqui, 40% tá bom E ajustem ele de acordo com o tamanho do lábio de vocês, certo? É... não... Evitem deixar muito... Muito grande o... O lábio rasgado, né? Não deixa muito grande Para não ficar estranho E aí o excesso é só vocês virem aqui na borracha Com a opacidade bem baixa E apagar, tá bom? As laterais aqui Então vamos seguindo Apagando Beleza, feito isso Vocês cliquem aqui no mais ali em cima Adicionar foto de novo E coloquem o... O lábio do outro lado, né? Aqui vocês giram ele, né? Vocês clicam nessa outra ponta Para girar para o outro lado E façam o mesmo caminho, tá? Então... Assim que eu ajeitar aqui Eu vejo vocês no próximo passo Então... Até daqui a pouco Então, certo galera Eu já fiz os ajustes Já coloquei do outro lado, né? Nesse caso eu deixei os dois lados Com a opacidade de 40% Mas aí vai depender muito da... Luminosidade e do tom de pele de vocês, beleza? Então... Vocês ajustem de acordo aí Com a necessidade, tá? Tentem não deixar muito... Muito forte, beleza? Nesse... Nesse tipo de tonalidade aqui perto do... Da cor de uma cicatriz mesmo já... Já tá perfeito Feito isso, vocês vão vir aqui em efeitos E vão procurar por P e B Preto e branco Só P e B, beleza? Deem mais um clique Coloquem no R Que ele fica mais esbranquiçado Cliquem na borracha Cliquem aqui nesse círculo E pintem o rosto de vocês Completamente, certo? Provavelmente tá aparecendo alguns bugs aí na tela Mas... Não sei porquê Deve ser por causa do programa de gravação que eu uso Eu não sei se isso tá... Aparecendo pra vocês Mas pra mim tá... Parecendo televisão velha Quando não tá sintonizando Opa, a orelha Vocês não precisam pintar, tá bom? É só o rosto A orelha vocês deixem ela... Ela em paz Embora eu tenha pintado ali Mas eu já vou apagar, beleza? Então galera Feito isso Agora vocês peguem a borracha novamente Coloquem num tamanho Que não seja muito grande Numa dureza que também não seja muito... Muito firme Aproximem E apaguem dentro dos olhos Agora no lábio Vocês não usem uma... Opacidade tão grande Vocês podem colocar também Quarenta por cento Cinquenta por cento Por aí E apaguem o lábio de vocês Beleza? Até a cicatriz Aí aqui vocês só passem o dedo de leve Uma passada só Tá? No lábio vocês apaguem bem E na cicatriz Vocês passem em cima da linha aqui Pronto Uma vez só, certo? Tirem muito E podem dar a concluir na imagem Agora aqui no esmaecimento Vocês tirem um pouco De esmaecimento Pra... Pra ficar com um tom Um pouco mais de branco, né? Aí vai depender muito do... Da imagem de vocês, tá bom? No meu caso aqui tá bom E podem concluir Agora nós vamos Vir aqui em desenhar Vamos selecionar a cor Vamos vir aqui nessa roda, né? E selecionar o verde Um verde mais ou menos Desse tom, beleza? Dê em concluir No meu caso o cabelo Não vai aparecer tanto, tá? Mas O verde é mais ou menos Nessa tonalidade E vocês Configurem o pincel, né? Pro tamanho A dureza sempre no mínimo Define Antes de mais nada Clica aqui Onde tá normal Vocês coloquem Sobreposição E venha pintar o cabelo Beleza, galera Eu resolvi cortar a parte Pro vídeo não prolongar tanto E feito isso Vocês podem dar concluído E vocês vão voltar A adicionar imagem Certo? Então vocês vêm aqui Em adicionar foto E vão pegar Essa imagem Minimalista E vão clicar em Recortar E vamos por partes Tá? Vocês recortem Primeiro o olho Eu recomendo fazer Uma imagem Que tem o fundo Todo preto Ou de uma cor só Mas se não tiver Também beleza Eu vou mostrar Outra imagem Depois que eu fiz Sem o fundo Ser preto E aí vocês recortem O primeiro olho E vem aqui, né? Aproxima Pra poder encaixar Vocês abaixam A opacidade Pra ver o que vocês Estão fazendo E ajustem De maneira Que fique Adequado O tamanho Da órbita De vocês E Lembrando Que tem que encaixar No nariz Ali também, tá? Tem que ficar próximo Do nariz Aqui a maquiagem Meio que faz o contorno E aí é só pegar A borracha Vocês peguem aqui Uma dureza baixa E vem o tamanho Que vocês vão precisar E apaguem Dentro do olho Tá bom? Certo? Aí vocês Regulem a opacidade De acordo com o gosto Eu vou deixar Em torno de 75 75 Não 75 Vou tentar deixar Precisamente 75 E vão adicionar A próxima imagem Novamente E vão fazer o recorte Do outro lado Do olho E aí vocês façam isso Mesmo procedimento E eu já vejo vocês Novamente Certo? Então vamos lá Beleza galera Adicionado os olhos É a vez da boca É só vir aqui Novamente Adicionar foto Seleciona Recorta só a boca Se vocês quiserem Se vocês quiserem desenhar E tentar fazer A maquiagem Mesmo Desenhando Aí fica por conta De vocês Em modos de tela Vocês vão Modos de mesclar Vocês vão colocar Multiplicar Tá bom? E vão regular Aí o batom Nessa maquiagem Esse borrado De acordo com O lábio de vocês E também Tem que cobrir A cicatriz Tá bom? Pra ficar Legal Tá Então é por isso Que é importante Galera Não deixar a cicatriz Muito comprida Porque senão Vocês vão ter Dificuldade pra cobrir Porque o O batom da maquiagem Ele vai ficar Saindo do Do rosto Então é importante Que vocês moderem No tamanho do corte Da boca Beleza? E eu acredito Que aqui já ficou legal Então vocês Deem concluído Quando finalizar Gosto de vocês Vem aqui na setinha Salva na galeria Volta Porque a gente Sempre faz um backup De segurança E aqui vocês Podem Enfeitar Vocês podem pegar Esse fundo aqui Que eu também Vou estar disponibilizado E colocando Aqui no No canto Em modos Vocês coloquem Aqui tela Ou qualquer outro Modo Vamos ver O que fica bom É realmente O tela E apaguem O excesso Aqui em cima Da imagem Beleza? Então A gente já se vê Quando for finalizado Então vamos lá Então certo galera Finalizado De ter colocado Dos dois lados Nós podemos Vir aqui em filtros E escolher O filtro Que mais Que mais agrade No meu caso O HDR1 Ficaria bacana Nessa situação Então eu poderia Diminuir um pouquinho O esmaicimento Dele Para não ficar Tão forte E podemos Concluir E salvar A imagem Definitivamente Na galeria E também Caso queiram Vocês podem Experimentar Esses filtros Aqui Mágica Eu no caso Não vou fazer Não vou colocar Nenhum Porque demora Um pouco Para carregar Mas eu vou Estar mostrando Agora Deve estar aparecendo Na imagem Agora na tela De alguns Filtros Mágicos Que eu coloquei Dar esse resultado Ficar bem bacana E caso queira Ver outros Efeitos É só Seguir o Instagram Do canal Que está aqui Na descrição Do vídeo Se for fazer O efeito Da foto É só fazer E me marcar Marcar o canal O Instagram Do canal Eu vou lá Ver e dou um like Se for possível Se você me autorizar Eu publico A sua foto No perfil Do oficial Tá bom E te marco lá Então galera Eu também fiz Com essa foto Aqui Também ficou legal E era isso Se gostou Dá um like Não se esquece De se inscrever Se não for inscrito Compartilhe o vídeo E é nóis Vou ficando por aqui E fui